Gira 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 O aça bata, custa nada e botulho que tome, Dante a carta que tome, se quito me abone, Bateate a ser rene e mette o temo na, Rote bata, vessa notí, muito que é uma. Sem rãs, all right! Aca-ma-kavila, veda-nã-me-tia-nabu Samae-n-ha-de-haba, padu-e-khe-vind-yanabu Visse-n-te-soka, jivite-o-hê-te-vhena Vod-tale-vaghe-soda, ae-n-e-hite-tara Dume-n-e-hina-veta, mulu-had-vati-bada Ehmai-ap-e-e-kala Aca-ma-kavila, veda-nã-me-tia-nabu Samae-n-ha-de-haba, padu-e-khe-vind-yanabu Aad-r-e-t-e-t-u-kha-r-ha-r-ha-r-ha-r-ho-yannu-hipa Aad-r-e-s-e-bera-se-m-e-khe-vih-e-ni-sa Aca-ma-kavila, veda-nã-me-tia-nabu Aca-ma-kavila, veda-nã-me-tia-nabu Aca-ma-kavila, veda-nã-me-tia-nabu Aca-ma-kavila, veda-nã-me-tia-nabu Samae-n-ha-de-haba, padu-e-e-vind-yanabu Aca-ma-kavila, veda-nã-me-tia-nabu Aca-ma-kavila, veda-nã-me-a-dia-nabu Aca-ma-kavila, veda-nã-me-tia-nabu Música 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 O que eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.